Tem 35 processos 48.500, 40.15, 1999 e 19. Proposta de revogação da atualização para a implantação e explotação do PCH São João, otorgada à empresa Brookfield Energia Renovável SA, localizada no município de Prudentópolis, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Esse é um caso também muito simples. É uma otorga de 2000 e depois de sofrer durante oito anos sem ter LP nem LI no Paraná. Em 2010, saiu o órgão do meio ambiente e criou a Unidade de Conservação de Proteção Integral denominada Monumento Natural Salto São João. Isso fica na área da usina. Inviabilizou. Resumindo. Não é uma usina pequena, não é? 21 megas. E ele está pedindo para revogar a própria otorga. Está previsto na própria resolução. Então, sem problema algum. Diante do exposto, a procuradoria não quer se manifestar. O Luiz Eduardo Arares é um exemplo. Eu sou um cara que mais sei resumir as coisas. Ele é melhor do que eu. Melhor do que nós dois, só aquele processo que o Júlio não tirou de pau. Não é sério. Se ele quisesse falar agora, ia ser demais. Ele estava a caridade de ver que a cor escrita por ele. Não, é verdade. É uma elogia. Diante do exposto, do que ocorre no processo é listado, voto pela emissão de resolução autorizativa que revoga a autorização da PCH São João, localizada no município de Prudentópolis, Paraná, otorgada à empresa Brookfield Energia Nova VCR, por meio da resolução 225 de 2000. Depois ele foi atualizado pelo despacho 4599 de 2009. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu pela emissão de resolução que revoga a autorização da PCH São João, por causa do município de Prudentópolis, no estado do Paraná, otorgada à empresa Brookfield Energia Renovável, por meio da resolução 255 de junho de 2000 e pelo despacho 4599 de 2010 de 2009.